Bianca, Almir, bem-vindos ao altar do Senhor. Amigos, familiares, testemunhas também, sejam muito bem-vindos a este momento que agora se consagra, se desenha como um momento de adoração ao Senhor através do ato da celebração do amor desses dois queridos nossos. Antes de mais nada, nós vamos orar, consagrando ao Senhor este momento e agradecer as bênçãos dEle derramadas sobre nós. Curve sua cabeça, por gentileza, e me acompanhe em oração. Senhor, que bom que estamos aqui, ó Pai, reunidos ao ar livre em torno do amor desses teus dois queridos filhos. Te louvamos porque entendemos que tudo vem por tua graciosa mão e o teu amor que permeia tudo. E nesta noite, ó Pai, ao celebrarmos o casamento do Amir e da Bianca, nós pedimos que tudo aqui exalte unicamente ao teu nome, entendendo que o Senhor é amor e os teus filhos agora, através do gesto do casamento, querem expressar isso de maneira muito especial perante todos. Então, Senhor, recebe, recebe a adoração deste ato, ó Pai, em simplicidade de amor e de coração. para a glória do teu nome, em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Ele exaltado, o rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra, terra e céu, glorificam o seu santo nome, ele exaltado, o rei exaltado no céu. Ele exaltado, o rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, ele exaltado pra sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele exaltado, o rei exaltado, ele exaltado no céu, ele exaltado no céu, eu louvarei. Já tentaram definir amor de diversas maneiras. Na poesia, na música, nos livros, nas histórias, já tentaram de várias maneiras definir o que é amor. E nós temos frases lindas, belas canções, que tentam, em rápidas palavras, definir o que é amor. Mas, não existe nada mais precioso nesse mundo que defina amor com tanta precisão quanto a Bíblia Sagrada. Eu vejo Vinícius de Moraes, por exemplo, falando, ele fala assim, Amai, porque nada melhor para a saúde do que um amor correspondido. Vitor Hugo também diz que a suprema felicidade da vida é ter convicção de que nós somos amados. Mas, essas belas frases nada se comparam com o que significa amar dentro da Bíblia. Amar sempre é visto como verbo e como verbo de notação. E amar, dentro dos princípios bíblicos, pelo menos, significam três coisas que vocês fizeram. Primeiro, amar significa encontrar. Encontrar a mim, alguém imperfeitamente perfeito para você. O que isso quer dizer, Bianca? Não existem pessoas perfeitas nesse mundo. Nós temos que encontrar aquela imperfeita que se encaixa na nossa imperfeição. E assim que nós consigamos seguir em frente, buscando uma perfeição em Deus no dia a dia. Então, amar dentro da Bíblia é encontrar esse alguém. Encontrar uma pessoa com seus defeitos, sim. Mas alguém que venha também compartilhar momentos conosco. Amar é compartilhar. A vida não teria graça, Bianca, se você não tivesse o Amir para compartilhar certos momentos com você. Assim também, Amir, existem situações na sua vida que não teriam o mínimo sentido se a Bianca não estivesse do lado. Porque amar também é compartilhar. E amar também significa capitalizar. Não no sentido monetário, mas no sentido de fazê-los crescer como seres humanos. No seu caminho, Amir, a Bianca vai te proporcionar crescimentos que você jamais alcançaria sozinha. Da mesma forma, Bianca, você também. O Amir vai te ajudar a alcançar patamares que sozinha você não conseguiria. A Bíblia diz que o cordão de três cordas é muito mais forte do que qualquer outra coisa nessa vida. E o amor se desconfigura, se configura dessa maneira dentro da Bíblia Sagrada. Porém, meus queridos, o que mais a Bíblia fala sobre amor? O que a Bíblia fala desse momento? Eu escolhi dois versos, dois versos singelos que falam sobre amor. O primeiro se encontra em 1 João 4, verso 18, que diz que o verdadeiro amor, o amor genuíno, o amor puro, ele lança fora, ele tira fora todo medo. E eu acho interessante porque quem escreveu esse versículo era o discípulo do amor. João, discípulo de Cristo, discípulo amado, que na sua velhice agora se configurou como ancião das igrejas da época, que era conhecido pelo seu espírito amoroso, pelo seu espírito voltado ao amor. E ele dizia isso, que ao se amar, Bianca, todos os medos são lançados fora. Porque momentos como este dão medo. Momentos como o casamento, dá medo? E por que que dá medo? Primeiro, porque nós temos medo, Amir, de nos doarmos para uma pessoa e não receber nada em troca. Por isso que tem tanta gente que tem medo do casamento. Ele tem medo de dar tudo de si e nada receber, não ser correspondido. Outros têm medo do casamento porque no casamento você não tem garantia de nada. Ninguém vem ao altar do Senhor, ninguém vem se casar, trocar aliança com garantia que vai ser feliz até que a morte o separe. Não existe isso. A gente vai se garantindo a cada dia. E muitas pessoas, por terem medo dessa falta de garantia, elas preferem muitas vezes não amar. Também, muitas pessoas têm medo do casamento porque têm medo de perder tempo. E se eu me casar com alguém que vai me fazer perder meu precioso tempo, como é que vai ser? Outros têm medo que vá dar errado. E outros também acreditam que se casarem elas vão ser infelizes porque elas correm o risco de viver um falso amor. Só que aqui em 1 João, João fala assim, o verdadeiro amor. Ele lança fora todo tipo de medo, inclusive estes. Nós não temos garantias, nós não podemos afirmar nada, mas podemos entender e ver em vocês como casal que vocês expressam o verdadeiro e genuíno amor um pelo outro. Mas como viver esse amor? Aí vem o segundo verso. O segundo verso se encontra na epístola da alegria. É uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo, chamada Epístola aos Filipenses. No capítulo 1, verso 9 e 10, na tradução, a mensagem diz da seguinte forma, Paulo falando aos seus discípulos. Ele diz assim, assim, esta é a minha oração. E coloquem isso para vocês. Que o amor de vocês floresça e que ele transborde. Que vocês aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar os seus sentimentos para que haja amor sincero e consciente e não um sentimentalismo barato. Olha que palavra profunda. Como que nós podemos desfrutar do amor verdadeiro que lá em 1 João está expresso? Como vocês podem ter um casamento à prova de tudo? E aqui Paulo dá a receita. Ele nos mostra que, em primeiro lugar, vocês precisam florescer essa relação de vocês. O que já se começou há alguns anos atrás, com a simples troca de olhares, com conversas, com confidências, com saídas, com beijos e abraços, precisa, no dia a dia, florescer. Nós estamos em um belo jardim. E apesar de belo, toda essa estrutura aqui dá um trabalho tremendo. Todo santo dia, Amir, isso precisa ser cuidado, precisa ser regado. Assim também o apóstolo Paulo fala o seguinte, que o amor de vocês floresça. E ele fala que o casamento, que o amor, ele precisa ser regado. Ele precisa ser cuidado para que ele possa crescer. E para que isso aconteça, Bianca, é preciso vocês desejarem isso do fundo do coração. Sabe por que muitos casamentos fracassam? Por que nós vemos tantos divórcios? Porque as pessoas, Amir, elas preferem deixar acontecer as coisas do que serem intencionais em suas relações. Não existe a lei do de repente no casamento. De repente nós vamos ser felizes, de repente nós vamos nos amar, de repente as coisas vão acontecer. Não, nós precisamos ser intencionais. No jardim que vocês estão iniciando hoje, todo santo dia, vocês vão precisar dar uma dose de vocês para que ele possa florescer. O segundo conselho de Paulo é o seguinte, façam não somente esse amor florescer, mas façam ele transbordar. Paulo, ele parte do princípio que o amor, ele já está cheio dentro de vocês. O coração de vocês já está cheio de amor, mas compete a vocês, no dia a dia, fazer esse amor transbordar. E transbordar de tal forma que vocês consigam ir além dos limites tradicionais. Porque existem muitos casais que, infelizmente, o momento mais feliz do casamento deles é a cerimônia. E eles não conseguem encontrar essa alegria da cerimônia, de uma festa cercada de amor, cercada de amigos, de significado. Eles não conseguem levar isso para a vida, justamente porque eles não conseguem fazer o amor transbordar. E quando o amor não transborda, ele entra na faixa da mediocridade, Bianca, e começa a murchar, Amir. Começa a murchar. E isso também depende muito da mentalidade que nós vamos ter. Vocês precisam ter consciência de uma coisa. A bênção do Senhor é sobre vocês. A bênção do Senhor está derramada sobre o amor, sobre o coração, sobre o casamento de vocês. E é por esse motivo, Amir, que vocês conseguem fazer esse amor transbordar. E além das possibilidades de vocês. No coração seu, Bianca, existem sonhos que talvez nem Amir conseguiu acessar, de tão profundos e sublimes que eles são. Deus quer levar além. Assim também, Amir, para o futuro, você já tem planejado, você já tem sonhado. Mas olha, Deus quer te levar muito além, Amir. Deus quer que vocês transbordem. Deus quer que vocês vivam de forma plena esse amor. Que não fique circunscrito apenas a essa bela cerimônia, com belas pessoas, com a bela recepção. Não. Que valem, além da mediocridade, além do dia a dia, além da rotina, além dos percalços. Vão em direção ao que Deus tem preparado para vocês. Por isso, Paulo fala, que o amor de vocês transborde. Mas ele continua. Ele diz da seguinte forma, Aprendam como se deve amar. Porque amor é aprendizado. Coitado daquele que entra em uma relação achando que já sabe tudo. Nós somos um continente desconhecido para o outro. E nós precisamos no dia a dia, não só nos momentos bons, mas nos ruins, nós precisamos nos aventurar no território do outro. Até que a morte venha a separar o casal, nós somos eternos desconhecidos, mas desconhecidos que estão na ânsia de a cada dia conhecer o outro. É por isso que Paulo fala, aprendam como se deve amar. E amar, nós precisamos nos esmerar em aprender pelo menos três coisas. Primeiro, amar é decisão, não é sentimento. Muitas pessoas acham que amar é sentir aquelas coisas gostosas, que nós sentimos no começo de uma relação, no começo de um namoro, por exemplo. Que só de pensar a mim, o coração já dispara. Da taquicardia. É um negócio impressionante. Você só de pensar na pessoa, você já começa a hiperventilar. Esses sintomas são físicos e são bons, são sentimentos gostosos de sentirem. Mas isso não é amor. Amar é decisão. Assim como ódio. Se eu decidir hoje odiar vocês, isso vai se tornar uma realidade pra mim. Assim também, se eu decidir amá-los, isso também vai se tornar uma realidade pra mim. É por isso que Paulo fala, aprendam a amar, decidam. Amar também é aceitar o outro sem reservas. Infelizmente, o que nós mais vemos dentro dos casamentos são pessoas tentando mudar as outras. E nós já somos grandinhos. E eu vejo que o nosso auditório também já é maduro e grande o suficiente pra entender que ninguém muda ninguém. Bianca, se o Amir não quiser mudar, não é você que vai mudar. Assim também, Amir. Se a Bianca não quiser mudar, você não vai mudar. A mudança tem que partir de nós. Amar é aceitar o outro do jeitinho que ele é. Pontoar o que precisa ser melhorado. Confiar em Deus que pode tocar no coração do outro pra mudar. Mas não cair na loucura, na insanidade de tentar mudar. Mas apreciar o outro. Porque o outro não é feito apenas de defeitos. Tem as suas qualidades, que são muitas em vocês. Vocês têm qualidades fantásticas. Vocês têm qualidades invejáveis. Que seja o olhar de vocês pra essas qualidades. E quando vocês olharem os defeitos, aceitem sem reserva. E entendam que até nos defeitos, vocês podem se complementar. Porque amar é isso. Aceitar o outro do jeitinho que ele é. Não do jeitinho que eu gostaria que ele fosse. E amar também é perdoar. Perdoar. E ô palavra difícil. Nos relacionamentos amorosos, nós nos machucamos. Como uma bela rosa, o casamento também tem seus espinhos. E esses espinhos, muitas vezes, eles machucam. Eles doem. Eles nos trazem dor. Eles nos trazem lágrimas. E isso nos traz angústia. Mas quando nós aprendemos a perdoar, tudo isso passa. Por que que é obrigatório o perdão no meio do casamento? Por que que Cristo fala que nós devemos perdoar sempre? Porque, gente, sem perdão, não existe relacionamento saudável. Relacionamento sem perdão não existe. Porque onde não existe perdão, só vai haver punição. E que inferno é o casamento do casal que não se perdoa. Porque eles vão punir um ao outro. Que não seja assim com vocês. Que quando as ofensas vierem, que quando as dores vierem, as lutas vierem, que vocês saibam perdoar. Porque isso é saber amar. E por último, Paulo fala, olha, usem a cabeça e testem sempre os seus sentimentos. Eclesiastes 2,14, Amir, diz que os olhos do sábio estão na mente dele. O tempo todo, no processo do casamento, nós precisamos nos reavaliar. Nós precisamos nos rever. Nós precisamos ver nossas atitudes, nossas motivações, nossas posturas. Para cada dia, mais e mais, melhorarmos. E é interessante que nesse processo de testar os nossos pensamentos, usar a nossa cabeça, a gente precisa usar a nossa cabeça para entender o seguinte. Um complementa o outro. O que te falta, Bianca, sobra no Amir. E o que te falta, Amir, sobra na Bianca. E vocês têm que aprender agora a se completarem na incompletude de vocês. Para assim vocês viverem um amor pleno e digno de ser visto como a expressão do amor de Deus através de vocês. Usar a cabeça. Desenvolvam a inteligência emocional. O tempo todo vocês vão se desafiar um ao outro, todo dia. mas com a inteligência emocional que vem dos céus, vocês vão conseguir superar os obstáculos. Não é fácil conviver com pessoas. Não é fácil viver a dois. Mas nós entendemos também que quando nós nos esmeramos em crescer em inteligência, usar a cabeça, nós conseguimos ler o outro com precisão, de tal forma que na hora de intervir, no meio dos problemas, nós vamos com muita precisão nesse processo. usem a inteligência emocional de vocês e assumam responsabilidades. Todo casal, no meio de um conflito, ele só consegue sair dessa zona cinzenta do conflito se eles assumirem responsabilidades. Infelizmente, é muito comum entre os casais, nos seus dilemas, apontarem o dedo um para o outro. Casais emocionalmente inteligentes, antes de apontar o dedo para o outro, eles apontam o dedo para si mesmos. Qual a minha parcela de responsabilidade nisso? Onde eu posso mudar? Onde que eu posso fazer diferença? É aí onde se faz divisão entre os bons e os maus casamentos. Repito, vocês têm a bênção de Deus sobre o casamento de vocês. A receita, a Bíblia Sagrada, passa. Floresçam, transbordem, usem a inteligência emocional de vocês, decidam amar, aprendam a amar. E assim, vocês vão ter uma coisa que é necessária em todo e qualquer casamento, que é a leveza. E eu termino minha fala com um verso do Djavan. O Djavan tem várias poesias que falam sobre amor, mas uma das mais completas, uma das mais belas, está na música Oceano, Amir. É uma música bastante conhecida. E ele diz assim, que amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores. Não sabe voltar. Me dá o teu calor. Vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você deságua em mim e eu, Oceano. E esqueço que amar é quase uma dor. E eu só sei viver se for por você. Quase bíblico. Essa é a expressão do amor. tem os seus temores, o casamento. Sim, não tem como se negar. Mas tem os seus prazeres. E quando nós temos consciência da bênção de Deus, nós temos leveza. E é isso que eu desejo para vocês. É por isso que, nesse momento agora, dando continuidade a essa cerimônia, eu vou pedir a entrada das alianças, para que possamos agora selar de maneira muito simbólica este momento de amor. Amor este abençoado pelo Senhor. Que entrem, então, as alianças. Amor este abençoado pelo Senhor. I want to love you Every day and every night We'll be together If a room blight on your head We'll share the shelter All my single bed We'll share the same room When the child provides the breath Is this love, is this love, is this love Is this love that I'm feeling Is this love, is this love, is this love Is this love that I'm feeling Aqui estão essas belas alianças É desnecessário falar o simbolismo delas Feito do metal mais nobre desse planeta Que jamais envelhece Sem nenhuma emenda, sem começo, sem fim Assim como deve ser o amor de vocês Mas é interessante que essas alianças Amir, se eu pegar a sua aliança que é maior E colocar por cima da aliança da Bianca Você vai ver que você a cerca O seu papel é protegê-la O seu papel enquanto esposo é guardá-la É protegê-la, é servi-la Por outro lado, Bianca Se eu pegar a sua aliança e colocar a aliança do Amir De pé sobre ela Você vai ver que a sua aliança se transforma em um suporte Você precisa ser um suporte do Amir Nos momentos de dificuldades dele No momento que ele precisar de ânimo É essa aliança que vai sustentar vocês Mas como toda aliança dentro da Bíblia Sagrada Quando nós selamos diante do Senhor Através de um gesto Toda aliança, ela exige os votos E os votos são os momentos que nós abrimos o coração Perante um e outro Perante o Senhor Perante os amigos Perante as testemunhas E falamos o que vai no nosso coração Selando com as palavras que nós vamos dizer O nosso amor um pelo outro Então, Amir, você primeiro O nosso amor um pelo outro O nosso amor um pelo outro